Transcrição e Legendas por Quintena Coies wynos caminhão Pró els pares Seu Deus seleyen afrogados o 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